Investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a DERF de Rondonópolis, cumpriram o mandado de prisão na última sexta-feira, dia 7, de um indivíduo de 25 anos por ter realizado um roubo na Universidade Federal de Rondonópolis, a UFR. A prisão foi decretada pela Justiça Federal em razão do roubo cometido na universidade no dia 6 de março de 2020. Na situação, ele rendeu os vigilantes e subtraiu duas armas de fogo. Além do cumprimento do mandado de prisão, também há em seu desfavor crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição e falsa identidade. O indivíduo também estava em posse de uma réplica de fuzil.